Não solta! Ei! 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 Meu relógio nem quarenta Com fonteiro atrasado Volta só, bateu o relógio Perfeição, contém saudade Agora sim, agora Alguinha melhor Eu tava contando Só cheguei comigo Ei! Quero ouvir a cidadã! Energia Segura a cidadã que tá no vidro Eu quero ouvir esse rapaz Que tá na câmera aqui E a galera que tá perto dele Desce, solta atrás um pouquinho Tu desce, a galera afasta aí Pra galera não se machucar É, só afastar galera, dá uma força aí Tira a câmera Só afastar um pouquinho É, só afastar É, feio, é Então seguiu aí galera que tá indo aí Eu quero ouvir o Ei! Ei! Energia! Ei! Essa cirata que me deu Foi linha de morar na ilha de tomar Canta aí, canta aí! Essa cirata que me deu Foi linha de morar na ilha de tomar O cirandeiro, o cirandeiro, o ar A pedra do seu anel brilha mais do que o sol O cirandeiro, o cirandeiro, o ar A pedra do seu anel brilha mais do que o sol Quando isso, ó, com a cadeira, ala, 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 ala Mais de mil palhaços no salão O alemão está chorando Pela volta, a colombia no meio da luta Então eu quero ouvir Quando isso, ó, com a cadeira, ala, ala, ala A de mil palhaços no salão O alemão está chorando Pela volta, a colombia no meio da luta Pela volta, a colombia no meio da luta Pela volta, a colombia no salão Pela volta, a colombia no Lazarão Aqui, ó, com a cadeira, ala, ala, alaba Eu cumpjo de direita, ala, 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 ala E a tristeza Quem pode pensar em mim Que a espécie E a vida é mais feliz que eu E a vida é mais feliz que eu E a vida é mais feliz que eu Agora eu quero ouvir, eu quero ouvir Energia Vai fechando a roda de barra ali 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 Aperta mais Segura o rei Aperta mais Aperta mais Aperta mais Aperta mais Aperta mais Aperta mais Amém. Oh, hey! Oh, hey! Oh, hey! Oh, hey! Minha alma, na arma Minha voltada para a cara do sucesso Viva! 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 Enle el armo departamento Parque como cứi feela Li a belliance Colmina Viva! 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 Vamos começar! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL